Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família F. Estamos aqui gravando um vídeo em sequência do outro, rapaziada. Como vocês viram no vídeo anterior, eu acho que foi o vídeo anterior, a gente mostrou pra vocês as rodas que eu vou colocar na minha fã. Que no caso, seria essas rodas aqui, rapaziada. E agora, rapaziada, é o vídeo da montagem. A gente vai tentar montar, vai tentar adaptar as rodas. A gente não tem certeza se vai dar certo ainda, beleza, rapaziada? Então, segura as imagens aí da gente tentando adaptar as rodas na fã. Fechou, rapaziada? Então, rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês vão lá no canal do Guten073. Fechou, rapaziada? Que é um parceiro nosso aí também. Vai lá, corre no canalzinho dele lá. E também deixa muito seu like aqui, ó. Inscreva-se no canal pra não perder nada de vídeo nosso aqui. Fechou, rapaziada? Então, bora ali na fãzinha que tá aqui, ó. Vou colocar a roda de liga. E comenta aí o que vocês acham. Coloca a roda de liga ou deixa essas mesmas. Fechou? Depois a gente faz, tipo, um comparativo. Tira uma foto daqui, do jeito que ela tá e coloca com liga e sem liga. Então, rapaziada, vamos aqui desmontar. Essa coisa a gente já arrancou aqui, ó. Meio que tirou, só que tá meio duro pra arrancar. É. É por isso que eu tinha falado pra você pegar. Puxa aí pra ver. Não sai não. Pra bater mesmo. Então, rapaz, ó. A gente vai tirar essa roda aqui. Assim que nós tirar, eu volto com o vídeo pra vocês, beleza? Aí, rapaziada, ó. Tá no lugar. Beleza? A gente só tá medindo por enquanto. Então, a gente já cortou a buchinha aqui e colocou a bucha, beleza? E aqui também tem uma buchinha aqui de trás, aqui, rapaziada. Então, as buchinhas tá dos dois lados, certo? Pneu centralizadinho, ó. É que não foca aí. Não tá focando, rapaziada, mas tá centralizado, certo? Agora a gente já desmontou o pneu que a gente vai pôr provisório, certo? Pneu provisório que a gente vai colocar. E a câmera de ar. Daqui a pouco a gente volta com o vídeo pra vocês. É, rapaziada, ó. Colocando a roda aqui, beleza? Terminando de colocar o pneu, na verdade. Colocando o pneu, a gente já volta com o vídeo pra vocês. Deu outra aparência com o pneu. Né? Melhorou bastante, mano. Então, colocando aqui, a gente já volta com o vídeo. É, rapaziada, ó. Roda montada. Só colocar na moto agora, então. Vamos colocar na moto aqui e a gente já volta com o vídeo pra vocês. Fechou, rapaziada? Aí, rapaziada, ó. Colocada a roda da frente. Fomei coisa de baiano, porque a roda destrae com a roda da frente. Então, blá blá blá. Não pode falar coisa de baiano, que os caras vão achar ruim. É. Se tiver algum baiano aí, ele vai tá dormindo, não vai ver mesmo. Então, rapaziada, ó. A gente vai colocar... Não tem piada aqui, não. Ó, se liga já. Tá pegando forma. A gente vai colocar agora a roda traseira. E já que a gente volta com o vídeo pra vocês. É, você paga pro grau, pro grau, pro grau. Não preço. Então, partiu montar a roda traseira. É rapaziada, ó Tamo mexendo aqui já nessa roda Com essa roda aí Pra gente colocar a traseira A moto já tá desmontada E agora a gente vai trocar esse aqui, rapaziada Espelho de freio que tá ruim Aí eu preciso pegar na casa do moleque que eu comprei a roda Agora a gente já tá aqui, rapaziada Com o pneu de trás montado A gente já montou o pneu de trás Agora a gente tá colocando, rapaziada Aqui, ó Um pneu, um pedaço de pneu Nas borrachas, porque as borrachas minhas não serviam aqui Pra não ficar jogando aqui Essa aqui é de outra moto, rapaziada Aí pra não ficar jogando A gente tá colocando umas borrachas aqui Pra ficar certinho, fechou? Aqui também a balança, rapaziada A gente foi, precisa a gente abrir a balança 3 centímetros, né? Isso Acho que foi 3, né? 3 centímetros Não, não é tudo isso, não Porque nós abrimos, na verdade, 2 centímetros, né? Que deu 21 Abrimos 2 centímetros, mas vai ter que fechar um pouquinho É, rapaziada A gente abriu 1 centímetro e pouco Então a gente vai fechar um pouquinho também na hora de apertar A gente abriu 2, mas vai ter que fechar um pouco É isso aí A gente abriu 2 centímetros e vai ter que fechar um pouco E, rapaziada A gente abriu porque a roda de trás não tava ficando no centro Aí abrindo aqui, ó Ela fica centralizada certinho, fechou? Aí dá pra usar as buchas original Da fan Certinho, rapaziada? Então, vamos montar aqui agora A relação E a gente já volta com o vídeo Então, rapaziada, ó Roda já tá montada Já tá a coroa montada Tudo certinho Agora é só colocar na moto A gente já fez aquele esquema do freio lá Com o Maicon Aragão lá Fez Aí a gente montou na nossa também Cortou aqui tudo certinho Mas se vocês quiserem ver o vídeo Tá lá no canal do Maicon Aragão O canal dele tá aí Link na descrição Fechou? Então, vamos montar as rodas de liga Na moto Então, né, rapaziada Montamos a fanzeira Se liga aí, rapaziada Do jeito que ficou as rodas Se liga o jeito que ficou as rodas Na moto A gente veio em um lugar Aqui mais aberto Pra mostrar pra vocês Que é melhor Se liga Chave E ele tá tirando as fotinhas ali Tava, né Se liga, rapaziada Ó Como ficou A fanzinha Com as rodas de liga, rapaziada É lógico, rapaziada A gente vai ter que pôr O freio a disco A gente vai ter que pôr o freio a disco, rapaziada Mas como eu falei pra vocês Mais pra frente A gente coloca o freio a disco E também pinta as rodas Logo, logo eu quero lançar uma cor nova Nessas rodas Puxou, rapaziada Então Eu vou deixar duas opções aqui Pra vocês na tela E quero que vocês comentem Aqui embaixo nos comentários Qual dessas duas opções De cores Vocês preferem Pra moto Beleza, rapaziada Então Como vocês viram aí Esse foi o vídeo, rapaziada Adaptando as rodas Da Suzuki Yes Na minha fan, rapaziada Como vocês viram no vídeo anterior Eu tinha Comprado essas rodas Então agora a gente adaptou Na moto E ficou Esse o resultado Então Vamos fazer um vídeo creepy Em 3, 2, 1 E já vamos finalizar Esse vídeo com vocês Fechou? E aí Tchau Então rapaziada, como vocês viram o vídeo clip aí rapaziada Eu não sei editar muito bem, não sei fazer um vídeo clip muito top Mas o que deu pra gente fazer, a gente fez aí pra vocês Como vocês viram aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa eu pegar um melhor ângulo aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado da roda rapaziada Espero que tenha ficado da hora aqui Espero que vocês tenham gostado Eu particularmente gostei, só que rapaziada Tem um problema ali no rolamento que a gente vai ter que arrumar a traseira Mas isso é pra um próximo vídeo, fechou rapaziada Aí no próximo vídeo a gente mostra pra vocês e conta o que tá acontecendo na roda traseira dela Como vocês viram a gente colocou, adaptou As adaptações que a gente fez foi na frente, como eu falei Duas buchas aqui, e aqui não precisou de bucha Atrás rapaziada a gente abriu a balança E usou as buchas original da Fan Que é a outra ali também, do outro lado Então rapaziada, não teve muita adaptação Foi mais na frente só a adaptação Atrás não teve adaptação nenhuma rapaziada Foi tudo as buchas dela mesmo E o eixo não foi dela O eixo foi O eixo rapaziada, eu coloquei o eixo de YBR na moto Entendeu? Só que eu vou ter que trocar o eixo porque o eixo tá meio que despanado Então eu vou ter que trocar E já vou colocar o somamento novo também rapaziada Então, como vocês viram, a gente colocou tudo aí rapaziada Já fez tudo certinho na roda E agora o próximo vídeo, talvez pode que seja o disco Na verdade o disco era pra ser aqui Só que como a roda da Suzuki rapaziada A gente inverteu a roda pra colocar o disco aqui Como vocês podem ver, ó O desenho dessa tá diferente daquela rapaziada Mas isso no vídeo vocês nem iam perceber se eu não tivesse falado rapaziada Então, como eu falei pra vocês É adaptado, então não é uma coisa dela mesmo rapaziada Mas eu curti o resultado, ficou da hora demais Então, como vocês viram, esse foi o vídeo rapaziada De adaptando as rodas aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa muito seu like aí Compartilha o canal Pra gente chegar logo aos mil inscritos, fechou? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa muito seu like Valeu, mais um abraço E até o próximo vídeo